Ok, então, boa noite. Boa noite aos que estão aqui presencial. Alguns rostinhos novos que eu ainda não prometi. Outros já estamos aí habituados. Vocês com o meu rosto também. Muito bom estar aqui de novo. Saudações aí aos nossos internautas. E hoje eu selecionei esse tema aqui para a gente trabalhar. Primeiro, movimento harmônico simples. Muitas vezes a gente nem chega a estudar isso aí no ensino médio. Faz parte do conteúdo do ensino médio. Mas é assim, é ali no segundo ano, é no último bimestre, é um dos últimos assuntos e tem tanta coisa para se estudar que muitas vezes acaba sendo esquecido. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem estudou o movimento harmônico simples? Bom, quem nunca ouviu falar de movimento harmônico simples? Ok, temos aí uma boa representatividade. Esse nome pode parecer assim, meio estranho, meio esquisito. Deixa eu pensar, nossa, nunca vi um movimento desses. Mas, como eu já dei a dica, o pêndulo é um exemplo de movimento harmônico simples. Tá? Vamos ver aqui. A definição de movimento harmônico simples é a seguinte. É um movimento oscilatório. O que é um movimento oscilatório? 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 É um movimento de vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Vai e vem. Então, vamos pensar, por exemplo. Quem aqui já jogou pingue-pongue? Eu curto jogar pingue-pongue. Fazamos que eu não jogo. A bolinha faz um movimento de vai e vem. Faz. Vai para o lado, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Então, ela executa um movimento harmônico simples? O que vocês acham? Será que a bolinha de pingue-pongue durante a partida... Ela está em movimento harmônico simples? Quem acha que sim? Levanta a mão. Um, dois, três. Quem acha que não? Que a bolinha de pingue-pongue não está em movimento harmônico simples? Um, dois, três, quatro. Tá? Fim. Meio dividido aqui. Tá. Vamos ver. Para ser movimento harmônico simples, tem que ter amplitude constante. O que é amplitude? Se tem um movimento de vai e vem, então ele vai até um extremo, volta e vai até um outro extremo. A amplitude é a distância do ponto médio, do ponto central, até a extremidade do movimento. Tá? Isso é amplitude. Então, será que na partida de pingue-pongue, amplitude é mais ou menos constante? Se os dois jogadores estiverem sempre com o pé fixo, né? A mesma distância da mesa, até vai ser mais ou menos a mesma amplitude. A bolinha vem até um extremo e volta até o outro. Então, de repente, até pode ser. Mas diz que precisa ter também o que mais? Além da amplitude constante. Velocidade angular. Agora ficou fácil, né? A gente sabe perfeitamente bem o que é velocidade angular, certo? Não, porque é um dos outros assuntos que muitas vezes fazem parte do ensino médio. Mas muitas vezes também são meio deixados de lado. Muito bem. O que é velocidade angular? Velocidade angular, ela é definida inicialmente para um movimento rotatório. Tá? Então, eu acabei de dar uma volta. Vamos pensar. Levei quanto tempo para dar uma volta? Mais ou menos. Um segundo? Dois segundos? Se eu levei dois segundos para completar uma volta, qual é o ângulo de uma volta? 360 graus. Então, se eu levei dois segundos, a minha velocidade angular seria quanto? 3. 180 graus por segundo. É só você dividir o ângulo pelo tempo. Tá? A única coisinha, sim, é que não tem nada de errado em usar graus. Mas, normalmente, a gente usa radianos. Iiii! Radianos? Iiii! É, aquela bagatinha lá, que a volta é completa, não tem 300 graus. Não é 300 graus. É 300 graus. Mas, também é 2 pi radianos. Iiii! Tem esse maldito pi aí. É. É uma anotação. Parece uma coisa assim, abstrata, meio complexa. Mas, não é. Qual a diferença entre 360 e 2 pi? Não. Tá? Então, toda vez que você ouvir falar em 2 pi, tem 360 graus. Se isso me deixa na busca mais feliz, pensa em 300 graus. Mas, a gente vai acabar escrevendo em 2 pi radianos. A metade de 18 pi, 1 pi, que equivale a 180 graus. Ok? Tamo junto até aqui? Beleza. Veja o seguinte. O que isso tem a ver com uma bolinha fazendo vai e vem no mesmo pingue-pongue? Pra gente poder saber se a bolinha tá com velocidade angular constante. Boa noite. É que é o seguinte. Se eu agora começar a girar. Não vou conseguir girar com velocidade constante, mas imagina, tá? E se eu estivesse segurando aqui na minha mão uma haste? E se agora a gente apagasse a luz e eu estivesse todo de preso e essa haste fosse branca? Vocês veriam apenas uma haste girando. Só que se você estiver um pouco mais distante, você talvez não perceba que ela está girando. Você talvez perceba só que ela tá fazendo um vai e vem. Você não percebe que ela também se aproxima e se afasta de você. Estão entendendo a ideia que eu tô construindo? Então, você veria apenas essa haste indo e voltando. Ok? Pergunta. Imagina a haste aqui na minha mão, tá? Ela teria, pra quem tá olhando daí e que acha que ela não tá girando, que ela só tá fazendo um vai e vem, ela teria a mesma velocidade aqui e aqui? Veja, eu tô falando de velocidade linear. Medida em centímetros por segundo, metros por segundo. Quem arrisca o palpite? Será que ela teria a mesma velocidade aqui e aqui? Sim, não, talvez, quem sabe? Veja. Vocês já estudaram em matemática, uma coisa chamada trigonometria, o círculo trigonometro. E você já sabe que aqui é zero grau ou zero radiano. Vamos dar o radiano. Aqui é 90 graus ou quantos radianos? 3π sobre 2, perfeito. Aqui vai ser quanto? 3π radianos. E aqui? 3π sobre 2 radianos. E ali volta o zero ou 2π radianos, se você quiser chamar. Alguém tem dúvida, alguém perguntar por dentro desse lance aqui? Fala, já que aí a gente dá uma trabalhada a mais. Ou todo mundo lembra desse negócio aí? Pode não gostar do 2π radiano, 3π, 3π, 3π. Pode não gostar. Mas viu, tá lembrado do que é isso aqui? Alguém tem dificuldade? Pode falar aí, não tem problema não. A gente daí trabalha melhor. Só precisa saber onde eu estou pisando aí na aprendizagem de você. Posso prosseguir? Então, pensa só. Se eu falar em grau, para você ficar melhor, por enquanto? Tá. Então, aqui é 90 graus. Aqui é 180 graus. Aqui é 270 graus. E aqui seria 360 graus. Ou zero grau de novo, porque eu completei a volta e eu começo de novo, tá? Então, é como se eu prendesse assim num barbante uma pedra e eu começasse a girar essa pedra. Aí a pedra vem para cá. Uma hora que ela chega aqui, mas ela continua a girar. E ela vai gastar um certo tempo para fazer isso. Ok? Por convenção, a gente, para saber a posição em que ela está, a gente usa ou os graus, a posição angular, ou os radianos. O que acontece é que se eu pegar, por exemplo, uma posição intermediária e eu pegar essa lâmpada e jogar a luz aqui, ela vai projetar uma sombra daqui até aqui. Concorda? Se eu tiver uma haste aqui, a sombra vem daqui até aqui. Se o ângulo mudar, o que vai acontecer na medida que isso aqui vai subindo? A sombra vai diminuindo. Ok? Quando passar do 90 grau, o que acontece? Agora a sombra começa a crescer para o lado de cá. Ela vai ser máxima quando chegar aqui no ponto que a gente chamou de π radiano. Tá? E aí, quando o corpo continua girando, o que vai acontecer com a sombra? Vai diminuindo até chegar no zero quando essa bolinha estiver aqui. E se eu continuar, a sombra... Ou seja, a sombra vai fazendo esse movimento. A sombra fica só aqui nesse eixo. Estou chamando de sombra. O nome mais usado na matemática seria projeção. Mas pensa que a projeção é a sombra. Ok? Então, enquanto o corpo gira, eu tenho a sombra fazendo esse movimento aqui. Beleza? Alguma dúvida? Está mais tranquilo? Fechou. Perceba agora o seguinte. Essa projeção aqui no eixo horizontal recebe um nome muito especial na matemática. Quem lembra? Essa projeção do ângulo sobre o eixo horizontal recebe um nome específico na matemática. Na trigonometria. É chamada do quê? Vou dar uma dica. Começa com um co e termina com um seno. Cosseno. Cosseno. Isso. Muito bem. Palmas para todos. Então, se isso aqui é o ângulo, sei lá, teta, isso aqui vai ser o cosseno de teta. E o valor máximo aqui nesse círculo é 1, porque o raio do círculo trigonométrico vale 1. E o valor mínimo é menos 1. E no centro eu tenho zero. Então, o que acontece? À medida que o corpo vai girando, a projeção no eixo horizontal, que é chamada de cosseno, vai variando de 1 a 0, até menos 1, e depois volta. Então, ela fica oscilando aqui, de 1 até menos 1 e volta. Beleza? Agora, estamos chegando onde eu queria chegar. A velocidade com que essa sombra se desloca aqui, velocidade linear, centímetros por segundo, metros por segundo, é constante? Ou ela vai acelerando, freando, acelera, freio, acelera? O que vocês acham? Vai acelerando? concorda com ela? E vai acelerando com? Sim. Se você está lembrado do gráfico do cosseno de θ em função de θ, você sabe que ele faz isso aqui, ó. E continua. Começa no 1, vai até o 0, vai até o menos 1, e veja, esse cosseno θ agora é justamente a posição da sombra. Quando eu faço um gráfico de posição e no lugar do θ, eu poderia colocar aqui, quem sabe, o tempo. Gráfico de posição versus tempo para um movimento constante, para um movimento com velocidade constante, teria que ser uma reta. Isso aqui é uma reta? Não. Em alguns trechos, aqui assim, pode até parecer com um trechinho aqui, quase como se fosse uma reta. Mas logo depois, essa velocidade já vai mudando. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês é que no movimento harmônico simples, o valor da velocidade, a velocidade linear, medida em metros, 12 centímetros por segundo, está sempre variando. Daqui a alguns instantes, ele até vai voltar a ser o valor que eu já tinha, porque ele vai aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, de tal forma que o ciclo se repete. Beleza até aqui? Muito bem. No caso de uma bolinha de pingue-pongue, se a gente desprezar a resistência do ar, entre uma raquetada e outra, ela vai ter mais ou menos velocidade linear constante. E quando passa na raquete, ela prima, ela muda bruscamente a velocidade e inverta o sentido, até levar outra raquetada e outra raquetada. Então, seria um movimento com velocidade mais ou menos constante, seguido de picos com inversão de velocidade. e isso não caracteriza o movimento harmônico simples. Ok? Muito bem. Os exemplos mais comuns do movimento harmônico simples, então, são esses três que eu coloquei aqui. Eu já falei a sombra do movimento circular ou a profissão do movimento circular sobre um eixo horizontal ou vertical. O sistema massa-mola pega uma mola, prende uma massa e, e dá um tapinha. Você vai fazer, vai ver que ela vai fazer torne, 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 aliás, isso é um lance que tem em todo o carro. Por exemplo, o carro tem um sistema chamado extensão, que basicamente é para que você, quando passa num obstáculo, um buraco, alguma coisa assim, nem você, nem o carro se arrepentem inteiro. Isso basicamente é uma mola, a roda é presa dentro das coisas nessa mola. Então, essa mola trabalha e, além de fornecer conforto para você, ela também vai ter um efeito colateral. ela tende a funcionar como um sistema massa-mola. O carro tem uma massa, a mola do pensão é uma mola e, quando você passa no buraco, o carro tende a fazer isso aqui, e vai ficar assim um tempão. E se você estiver fazendo uma curva, você vai perder a aderência na curva e você vai sair da pista e vai sofrer um acidente grave se o carro estiver fazendo por isso que você precisa de um outro dispositivo junto da mola na suspensão. Esse dispositivo é chamado como? A suspensão é o sistema todo, que é composto pelas fixações, borrachas, a mola e os amortecedores. Tá? O que é um movimento harmônico amortecido? É assim, ao invés de você ter a oscilação como eu fiz aqui, em que a amplitude é sempre a mesma, ou mais ou menos a mesma, você passa a ter um movimento que ele tem uma amplitude inicial grande, mas ele rapidamente para de oscilar. Isso aqui é o amortecimento, é o termo usado mesmo. É um movimento harmônico amortecido. Então, quando você está no carro e você passa num buraco e o amortecedor do seu carro está legal, você faz e já para de oscilar, porque ele amortece a oscilação e com isso você volta a ter aderência de dirigibilidade. Quando o amortecedor do seu carro está vencido, tá? seja pela idade, seja pela quilometragem, seja porque você já deu muita pancada nele, você percebe nitidamente que quando você passa num buraco o carro fica dando uns pulinhos, tá? E isso vai detonar pela segurança, por isso é importante a gente verificar se o amortecedor está em bom estado. Muito bem, vamos voltar a um movimento harmônico simples que é esse sem amortecimento em que a amplitude é constante. Ok? Como vocês já perceberam, a gente pode escrever a posição usando uma função cosseno, tá? Ela vai dizer nossa, parece grego, é isso mesmo, é grego, tá? Letra grega ômega, letra grega pi, mas não se assusta não, é só para diferenciar que é uma coisa específica, tá? Então, a posição vai ser a cosseno de ômega vezes t mais pi zero, tá? E o que que é tudo isso? A é a amplitude, então veja, se eu tenho uma oscilação assim, ó, a distância do centro até ali em cima, aqui, sei lá, dá uns 5 centímetros, isso é amplitude. Se eu aumentar a amplitude, o movimento ficou mais amplo, tá certo? A amplitude, então, determina essa distância entre o centro e a extremidade do movimento. Ômega é a velocidade angular, é quantos radianos você executa num segundo. Se eu dou uma volta em um segundo, qual é a minha velocidade angular? Vou repetir a pergunta. Se eu dou uma volta em um segundo, qual é a minha velocidade angular? 360 graus por segundo. Ok, mas vamos usar radianos. 360 graus são quantos radianos? 2π radianos. Ah, e por que tem que poupir esse negócio de 3, 14, 16 e tal? Pergunta depois do professor de matemática, não vai dar tempo de explicar aqui agora. Se quiser me perguntar na saída, também explico. Mas não é o objetivo da aula aqui agora. se eu girar mais rápido, eu vou executar um ângulo maior no mesmo tempo. Boa noite. Acontece. Para as melhores famílias. Nada. E se eu tiver um movimento bem lento, assim, vou levar 10 segundos para completar uma volta. Qual é a minha velocidade angular daí? 36 graus por segundo. Ok. E ir radianos, seria quanto? Que continho você fez para chegar no 36? Ah, isso é 2π sobre 10, né? Que daria 0,2π radianos. Na verdade, a dificuldade é a mesma, mas a gente sempre fica com medo dos radianos. Não precisa, tá? Tudo que você faria com os graus, você faz com os radianos. Não é problema. É uma convenção. É uma convenção. O problema é que se você for calcular esse cosseno usando o grau, não vai acontecer nada. Por isso que a gente tem que usar os radianos aqui. Muito bem. Veja o seguinte. Tem outras duas informações que a gente pode utilizar no movimento retomônico simples para dizer, para caracterizar se ele está girando muito rápido ou muito devagar. Uma delas se chama frequência. Você já devem ter ouvido esse termo na física. O que é frequência? Oscilações na unidade de tempo. Então, é o número de ciclos por segundo, por exemplo. E muitas vezes pode ser medido em ciclos por segundo, pode ser medido em rotações por minuto. Mas o mais comum é medir em hertz. Hertz em homenagem ao físico alemão, que foi o primeiro a conseguir realizar as ondas eletromagnéticas de maneira controlada. E aí deram o nome dele para homenagear a unidade de frequência dessas ondas. E hertz significa justamente ciclos por segundo. Então, se eu der uma volta em um segundo, a minha frequência de rotação é um hertz, que é uma volta por segundo. Um segundo por segundo. Agora, se eu girar mais rápido, se eu der cinco voltas por segundo, aí serão cinco hertz. Beleza? Qual a relação entre velocidade angular e frequência? Simples. se eu der uma volta por segundo, qual é o ângulo em um segundo? 360 graus ou 2π radianos. Tá? Então, se eu tenho a frequência, é só multiplicar ou por 360 graus ou por 2π radianos e eu já tenho a velocidade angular. Simples assim. Tá? A outra informação que eu posso usar para caracterizar a velocidade de rotação de um corpo é ou de oscilação é o período. E o que é período? O que é período? Esse é o período de tempo. É o período de tempo em que acontece o quê? Um ciclo ou uma volta. Tá? se o período de tempo é grande é porque o movimento é rápido ou é porque o movimento é lento? Isso. Um grande período caracteriza o movimento lento. Um período pequenininho caracteriza o movimento rápido. então veja que o período é o inverso da frequência literalmente. Período a gente apresenta com a letra T maiúsculo é o inverso da frequência é 1 sobre frequência. Quando a frequência aumenta o período diminui quando o período aumenta a frequência diminui tá? Vou mostrar isso aí depois. Faltou falar agora da fase inicial. Fase Quem aqui sabe o que é fase no estudo aqui de movimento amônico simples? Ninguém sabe o que é fase? Eu não sei por quê mas resolveram chamar ângulo aqui de fase. deve ter um motivo histórico para isso mas eu ainda não cheguei lá se eu descobrir até o nosso próximo encontro eu conto para vocês tá? Mas isso aqui é sinônimo de ângulo ângulo inicial. Então tá voltando aqui ao nosso círculo trigonométrico se o corpo começar a oscilar aqui nessa posição Oi pessoal da internet chegamos aqui se o corpo começar a oscilar nessa posição qual é a fase inicial? zero Se ele começar a oscilar aqui nessa posição qual é a fase inicial? π sobre 2 radiante tá? E se ele começar aqui? Boa noite vamos chegando se ele começar a oscilação aqui? π radiante ele começar aqui 3π radiante e assim por diante é lógico ele pode começar num ponto intermediário também tá? Não precisa começar num desses 4 pontos mas em geral o que vai cair no vestibular é algum desses pontos ou esse aqui ou esse aqui ou esse aqui ou esse aqui ok? Duvidas? Pergunte agora não vou dizer pra você que nunca vai ser mas quase sempre vai ser em radiante tá? quase sempre não é impossível que se fale em graus é importante daí você conseguir fazer essa conversão de graus pra radiante na sua carreira lembra e essa vai ser sempre uma regrinha de 3 tá? π radiante equivale a 180 graus metade disso um décimo disso um quinto três vezes isso multiplica tira o π e coloca 180 que tá de boa beleza? volta a próxima agora eu quero analisar com vocês os pontos notáveis do NHS como assim? pontos notáveis é como eu falei a pouco você vai ter ou esse ponto mais na extremidade à direita ou esse ponto mais na extremidade à esquerda ou um ponto no centro então vamos analisar o que que acontece agora em cada um desses pontos tá? então tá aqui ó o ponto mais à direita o ponto mais à esquerda e o centro extremidade à esquerda centro extremidade à direita vamos analisar o que acontece então a posição o que acontece com a posição quando eu estou na extremidade à esquerda nem sempre vai iniciar ali pode ser que esteja me entendo aqui mas veja o corpo tá oscilando e aí eu tô assim comendo um monte ah puxa vida deixa eu analisar esse movimento harmônico simples aí eu resolvo disparar o meu cronômetro dependendo do instante que eu disparar o cronômetro se eu disparar o cronômetro aqui ó corresponde a esse ponto se eu disparar meu cronômetro aqui aí corresponde a esse ponto e se eu disparar quando tá no centro vai ser ali então não necessariamente é o início mas até pode ser mas lembra que a posição varia desde um valor máximo positivo que pra direita é positivo e pra esquerda é negativo então aqui é a determinada mais na esquerda qual vai ser o valor da posição menos o valor máximo e o valor máximo a gente chama como amplitude não é amplitude então eu coloquei aqui ó menos a tá que é a amplitude eu não sei se tá se o tamanho tá bom pro pessoal na internet enxergar aí se dá pra ver que tem um menos dá pra ler o que tá escrito aqui tá se não der me avisa que na próxima vez eu já sei que eu tenho que fazer letra maior a gente não tem certeza até testar aqui tá pessoal da internet dá um recadinho ali no chat se dá pra enxergar o que tá escrito aí tá não vou conseguir acertar mais ou menos tá não vou conseguir ajustar isso agora fica com a próxima depois eu mando disponibilizo o powerpoint pra vocês aí vocês vão ter isso direito tá mas o importante agora é a gente pegar a a discussão aqui né a argumentação que eu tô construindo quando eu estiver vamos falar agora da velocidade tá já vimos que a posição então na extremidade esquerda é máxima negativa na extremidade direita é máxima positiva ou seja é mais razão a amplitude né o valor positivo pra amplitude aqui é o valor negativo pra amplitude e no centro a posição vale zero tá agora vamos pensar na velocidade como é que a velocidade se comporta passando entre esses pontos quando tá aqui à esquerda como é a velocidade na extremidade esquerda veja a velocidade angular é constante tá para um movimento que está girando velocidade angular também significa módulo da velocidade constante mas a própria velocidade linear não seria constante por quê? porque uma hora tá apontando pra cá uma hora tá apontando pra cá uma hora tá apontando pra cá ela tá mudando na direção só isso já faz com que a velocidade em si não seja constante tá mas não estamos falando do corpo girando agora estamos falando apenas da sombra dele ou do corpo oscilando então o que acontece ele vai até a extremidade e volta se ele volta ele estava indo pra lá e aí ele vem pra cá tem que ter um momento em que acontece a inversão e o que significa inversão do movimento que eu tô indo aí o que eu faço pra daí poder voltar ou seja se eu não parar o que eu vou falar é a coisa mais óbvia do mundo mas fica a dica pra você não entender se eu não parar eu continuo e se eu continuo eu não posso voltar ou seja o que acontece na extremidade a velocidade é zero se a velocidade é zero aqui quanto vai ser aqui zero também então no centro eu vou ter velocidade máxima ok ficou fácil de entender certo o raciocínio é isso nas extremidades da velocidade é zero e no centro a velocidade é máxima e é máxima por quê vamos pensar na mola tá sou um corpo tô preso numa mola que tá preso na parede e aí alguém vem e me puxa 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 esticou a mola e agora essa pessoa que me puxou me solta aí o que eu vou fazer eu paro mas veja o que tá acontecendo eu parei por quê porque a mola tá me puxando pro centro por quê porque o tamanho da mola é esse e eu agora comprimi a mola a mola quer voltar o seu tamanho original ela tá comprimida então ela me empurra pra cá ela empurra e se ela empurra ela tem como a força força atuando sobre uma massa produz aceleração então acelera 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 chega um ponto em que a mola para de fazer força porque ali é o tamanho natural dela então ela não quer mais fazer força ela já tá do tamanho que ela queria o problema é que como ela me empurrou eu ganhei velocidade cheguei no centro com velocidade máxima e aí o que acontece devido a minha inércia eu não paro a mola queria que eu parasse aqui mas eu tenho inércia e eu tenho velocidade e por isso eu vou continuar o meu movimento e aí a mola vai ficar triste porque ela queria tá lá e agora eu puxei ela pra cá e aí o que a mola faz ela me puxa de volta com isso ela vai me desacelerando desacelera 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 até eu parar e aí o que a mola faz me puxa de volta pro centro aí eu vou pro centro quando eu chego no centro a mola queria parar mas eu não quero eu tenho inércia aí eu continuo e aí a gente fica nessa lenga lenga aqui a mola sempre querendo me deixar no centro e eu sempre não querendo parar no centro porque a mola me deu velocidade e eu tenho inércia tá e essa luta entre força restauradora que é a força da mola do centro e a linha inércia que faz com que a oscilação não pare a não ser que haja atrito absorção de energia perda de energia ou alguma outra força que vai fazendo parar na prática sempre tem né por isso que você não vai ver nenhuma oscilação eterna se for movimento harmônico simples vai desprezar tudo isso tá porque o atrito do ar e aliás a existência do ar e atrito das superfícies vai produzir o amortecimento até pode acontecer uma pergunta sobre movimento amortecido mas vai ser só qualitativa daí você não vai calcular nada tá as únicas que podem ter questões quantitativas de calcular encontrar um valor numérico seriam as de movimento harmônico simples se for fazer algo na área de exatas física engenharia aí você vai aprender a calcular movimento amortecido também tá não é nada assim do outro mundo só vai além da função semicosseno vai entrar uma funçãozinha exponencial provavelmente aí multiplicando tá pescareta vai estudar você quer fazer física vai estudar não pode influenciar assim vai escapar não muito bem vamos discutir agora a aceleração mas vou dar uma dica cuidado vocês eu digo isso porque eu também já fiz isso né mas depois de estudar alguns anos de física a gente fica um pouco mais perto vocês tem a tendência de confundir velocidade com aceleração tá e é muito provável que vocês não saibam direito a diferença e hoje de repente vai ser uma boa oportunidade pra você começar a perceber que não são a mesma coisa tá legal quando a gente tem movimento acelerado na vida real a velocidade vai aumentando e a gente atrocia mais ou menos a velocidade tá aumentando a aceleração tá aumentando também não necessariamente mas a gente pensa assim e digamos assim não é muito fácil perceber a diferença aqui se você não perceber a diferença você vai ver que não tem coerência nenhuma vamos pensar a aceleração veja sou um corpo preso na mola aqui é meu centro o centro da mola é o centro do movimento é o tamanho original da mola eu vim pra cá a mola tá deformada a mola tá me puxando pro centro se ela está me puxando pro centro a minha velocidade na extremidade é quanto? a velocidade é zero mas ela tá me puxando o que acontece com a aceleração? é zero? boa você não tá confundindo a aceleração com velocidade porque a aceleração ela produz variação na velocidade mas ela não tem outra relação com a velocidade além dessa a aceleração ela tem relação direta com a força e quem falou isso? lembra isso aqui? segunda lei de Newton força igual a massa vezes a aceleração ou seja o que acontecer com a força acontece com a aceleração então eu tô aqui aqui é o centro eu vim pra cá tô na extremidade na extremidade esquerda o que acontece com a aceleração aqui? ela vai ser máxima agora eu pergunto máxima positiva ou máxima negativa? por que negativo? não vai necessitar eu já tô parado tá certo? eu não vou desacelerar eu tô parado e eu vou também desacelerar mas pra responder com certeza você tem que olhar não o valor não a direção mas sim o sentido da aceleração se aqui é no centro e eu tô na extremidade esquerda e eu tô aqui a aceleração tá apontando pra onde? pra lá e pra lá é o que? direita direita apontando pra direita significa positivo então quando eu tô na extremidade esquerda a minha aceleração é máxima positiva quando eu chegar no centro vai ser o que? por que zero? pensa em força no centro a mola tá puxando pra direita ou pra esquerda ou não tá puxando? se não tem força a aceleração é zero então no centro a aceleração é zero vem pra extremidade direita o que acontece com a aceleração agora? vai ser máxima pra esquerda é isso aí exatamente tá é justamente porque a força está sempre a gente pode usar o termo defasada em relação à velocidade se eu tiver força zero e velocidade zero ok velocidade zero significa corpo parado e força zero significa que ele vai continuar parado mas no movimento harmônico simples pode ver ó sempre que a velocidade é zero a aceleração é máxima e sempre que a velocidade é máxima a aceleração é zero então eles estão sempre defasados eles nunca estão de acordo por isso o corpo nunca vai ficar parado tá se você entendeu a aceleração força é moleza se a aceleração aqui é máxima positiva o que vai ser a força aqui máxima positiva e aqui e aqui isso o que acontecer com a aceleração acontece com a força e vice-versa agora vamos falar de energia potencial o que que é energia potencial revisão é isso né a gente tá falando uma coisa que você viu lá anos atrás o que é que você lembra agora na hora é não sou só eu os examinadores do vestibular também querem que você lembre ali na hora né por isso é bom a gente fazer esse exercício deixa eu dar uma dica pra vocês a palavra potencial eu já fui descobrir isso já no final da minha faculdade física né ela tá relacionada com a palavra posição então uma energia potencial é uma energia que depende da posição só isso parece nossa potencial uma coisa não é só isso tá relacionado com posição tá então se você tem uma mola e um corpo preso nessa mola você deforma essa mola e quanto mais você tiver afastado da posição de equilíbrio mais energia você vai ter acumulada nesse sistema mata-mola tá então quanto maior for o valor da posição maior vai ser a energia potencial elástico mas pera lá no começo da aula eu falei que ia falar sobre pêndulo eu tô dando os exemplos de massa-mola pra você ir pensando um pouquinho repetir também mas vamos falar de pêndulo agora tá tá aqui um fio pendurado daqui a pouco eu vou prender aqui o corpo tá mas tá aqui ó pendurei o corpo escapou vem cá pendurei o corpo aqui e aí eu solto veja ele está nessa altura na hora que eu soltar ele vai fazer o que ele vai começar a descer vai descer vai descer vai descer vai descer e quando chegar aqui ele vai parar ele gostaria de ficar parado nessa posição mas ele não vai parar por quê porque ele tem inércia e ele vai continuar até chegar na outra extremidade tá quando ele chegar na outra extremidade ele subiu 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 pra daí descer aí já não é mais energia potencial elástica é energia potencial gravitacional tá então energia potencial gravitacional no caso do pêndulo vai se transformar em energia cinética que vai se transformar de novo em energia potencial gravitacional vai voltar no estado de cinética e aí fica oscilando nessa fazendo esse vai bem aí qualquer corpo que oscila na realidade está fazendo isso porque você tem duas formas de energia se transmutando uma na outra qualquer oscilação é isso por exemplo a luz a luz é uma onda ou uma oscilação eletromagnética o campo elétrico atinge o valor máximo e aí ele diminui enquanto o campo magnético está aumentando e aí eles vão se revezando assim tá você sempre vai ter duas formas de energia se revezando aí se alternando para você ter uma oscilação ok muito bem se vocês entenderam vamos ver agora então energia potencial na extremidade mais à esquerda vai ser máxima vai ser zero vai ser outra coisa pode ser tanto gravitacional no caso de um pêndulo ou elástica no caso do sistema matamola vai ser máxima aqui a gente não vai falar em positiva ou negativa porque a energia ela é tomada em módulos tá então só interessa saber que ela vai atingir o valor máximo aí ela vai a zero aí ela vai atingir o valor máximo de novo e ela vai a zero tá então na extremidade a energia potencial é máxima no centro é zero e na extremidade é máxima de novo e a energia cinética opa energia cinética não é potencial se ela não é potencial ela não tá relacionada com posição tá relacionada com com o movimento com a velocidade desse movimento então agora pra saber o que acontece com a energia cinética você olha na linha da velocidade onde a velocidade é zero a energia cinética é zero então como é que vai ficar na extremidade é zero no centro a energia cinética é máxima na outra extremidade é zero então vem cá energia cinética não é aquela que dá pra calcular assim mv ao quadrado sobre 2 é essa mesmo tá se você tiver o valor da massa do corpo que tá oscilando e tiver o valor da velocidade máxima você calcula mv ao quadrado sobre 2 você tem energia cinética ok e a energia mecânica você lembra o que é a energia mecânica eu tô apontando pra revisar um monte de coisa eu tô dando aula aqui pra vocês hoje de oscilações mas eu tô revisando um monte de coisa de mecânica tá a energia mecânica é a energia total tem esse nome energia mecânica porque a mecânica é o estudo de toda a parte relacionada ao movimento então o todo aqui se refere à mecânica então a energia mecânica na verdade é a soma da energia máxima é tudo da energia potencial com a energia elástica veja quanto que dá valor máximo mais zero valor máximo quanto que dá zero mais o valor máximo e aqui vai ser máximo também e nos pontos intermediários aquilo que a energia potencial diminuiu a energia cinética aumentou a soma das duas vai ser sempre constante então a energia mecânica é constante desde que não haja dissipação de energia tá certo se for um movimento harmônico amortecido aí a energia mecânica vai diminuir mas aqui eu já tô analisando o movimento harmônico sim então a energia mecânica não varia velocidade angular como é que a velocidade angular varia de uma posição pra outra aqui no movimento harmônico sim na extremidade a velocidade angular é ah tá pensei que já tinha esquecido a definição inicial velocidade angular é constante em todos os pontos é a mesma tá e o período é é o período de tempo sim ele é o tempo de uma oscilação sim como é que é isso se a velocidade angular é constante o período é proporcional à velocidade angular na verdade ele é inversamente proporcional mas é proporcional também vai ser constante e a frequência constante também perfeito coloquei isso só pra gente poder relembrar e reforçar isso e a fase na extremidade esquerda quanto vale o ângulo pi radianos perfeito e na extremidade direita 2 pi ou 0 perfeito e no meio isso pode ser o pi sobre 2 mas também pode ser 3 pi sobre 2 e tem diferença entre os dois nem porque quando for pi sobre 2 ele tá indo para a esquerda quando for 3 pi sobre 2 ele tá indo para a direita então embora a posição seja a mesma seja sempre 0 meio mas depende do lado que o corpo tá indo se ele estiver indo para a direita a fase aqui vai valer pi sobre 2 se ele estiver indo para a esquerda vai ser 3 pi sobre 2 também é que você tá pensando no ângulo que forma aqui tá embora a gente a gente não forme realmente a gente forma um ângulo no pêndulo o ângulo do fio e no sistema massa-mola não forma ângulo nenhum só que eu posso colocar o sistema massa-mola poderia pelo menos né sem atrito no chão sincronizar o movimento do pêndulo e aí ele faria ele só não iria subir e descer mas ele acompanharia aqui ó exatamente o mesmo movimento do pêndulo então eu posso utilizar exatamente a mesma convenção embora eu não veja o ângulo ali mas na realidade mesmo esse ângulo do pêndulo embora eu veja não é esse ângulo até posso usar mas o ângulo mesmo que ele tá falando a fase aqui é daquele movimento circular inicial cuja projeção que assim ou melhor caracteriza o movimento de 5 é falando de ciclo trigonométrico mesmo a fase é o ângulo do ciclo trigonométrico então você pode usar perfeitamente para o sistema massa-mola tá então veja eu gostei um tempão aqui que é pra você nessa tabela aqui que é pra vocês poderem pensar pra vocês irem se habituando acostumando com a ideia e o comportamento desse movimento harmônico sim tá vamos prosseguir agora falando agora do período tá porque quando cair pra você quantificar alguma coisa é muito provável que seja pra você quantificar o período até pode se perguntar outras coisas mas é bem mais raro se tu pergunta então de maneira geral pra qualquer MHS o período é o inverso da frequência como eu já tinha comentado antes tá agora pra um sistema massa-mola você pode obter o período a partir de duas informações a massa e a da mola ou seja massa-mola 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 tá então 2π tá vem lá do fato de ser a mola completa tá tá tem outros motivos aí mas não cabe agora a gente discutiu exatamente porque tudo aqui tá tá é a massa a constante elástica da mola e essa divisão dentro de uma raiz ok então do que depende o período de um sistema massa-mola da massa e da mola perfeito parece ridículo nossa tu tá falando tanta besteira mas é às vezes a gente quer complicar tá mas vamos pensar um pouquinho mais a fundo quando eu aumento a massa do corpo o sistema agora vai oscilar mais rapidamente ou mais lentamente vai gastar mais tempo ou menos tempo pra completar um ciclo quando eu aumento a massa quando esse número aqui aumenta esse aqui aumenta ou diminui aumenta e agora eu vou falar uma coisa que vocês não estão provavelmente esperando vocês não estão conseguindo relacionar as coisas todo mundo aqui se não tem em casa mas pelo menos já brincou alguma vez com o violão certo? e o violão tem seis cordas pra que que tem seis cordas? porque cada uma delas produz uma nota diferente tem as notas que produzem frequências mais baixas são as notas mais graves tá elas oscilam mais rápido ou mais devagar? mais devagar aí você vai olhar como é a corda das notas mais graves ela é mais grossa ou ela é mais fina? ela é mais pesada ou é mais leve? ela é mais pesada porque aumentando a massa eu aumento o período e a corda vai oscilar mais devagar por isso que a corda é mais grossa pra ser mais pesada e produzir levar mais tempo pra oscilar produzir tons mais graves e as cordas agudas tem massa menor por isso elas oscilam mais rapidamente produzindo tons mais agudos com maior frequência beleza? pausa como é que um astronauta faz pra se pesar no espaço? no espaço veja nenhum astronauta até hoje escapou do campo gravitacional da Terra tá? porque o mais longe que já foram foi a Lua e na Lua ainda existe a gravidade da Terra porque senão a Lua não estaria orbitando a Terra tá? mas em todo esse trajeto a sensação é de falta de gravidade não tô dizendo que não tem gravidade mas a sensação é de falta dele e por que isso? imagina que é brincadeira tá? vai ter pesadelo em casa depois mas imagina que você tá saindo aqui acabou a aula aí você vai pegar o elevador e o elevador despenca tá? só dois andares provavelmente você só vai quebrar uma perna né? mas enfim nesse meio tempo em que o elevador tá despencando você tem exatamente a mesma sensação do astronauta em órbita por quê? porque o chão não está segurando você porque o astronauta tá caindo como assim tá caindo? ele tá em órbita não, ele tá caindo a gravidade tá puxando ele tá caindo só que é assim a Terra tá aqui ele tá indo pra lá e ele cai pra cá quando ele tá aqui ele cai pra cá quando ele tá aqui ele cai pra cá e é assim que ele vai orbitando porque ele tá sempre caindo só que ele tá caindo sem se aproximar da Terra porque a velocidade dele quer fazer com que ele puja se não tivesse a gravidade ele fugiria então nesse equilíbrio entre gravidade e tentativa de fugir por conta da inércia né? tem uma velocidade nesse equilíbrio que surge a órbita mas o corpo está sempre 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 caindo você nessa situação hipotética aqui de pencar no elevador vai sentir durante um segundo mais ou menos a gente chama de imponderabilidade essa sensação de falta de peso tá? os astronautas sentem isso 24 horas por dia 7 dias por semana tá? é essa sensação de estar no espaço tá? é como se estivesse sem peso na verdade você tem gravidade atuando mas você não tem um chão pra poder pisar em cima e pisar numa balança e poder medir o valor da sua massa então agora outra pergunta como é que os astronautas determinam ah, mas pra que? eles precisam saber a massa eles precisam saber como estão as condições físicas eles tem que fazer uma rotina diária pingorosa de exercícios e eles não podem ganhar peso porque se eles ganharem peso e não fortalecerem mútuo quando eles voltarem pra terra a gravidade vai puxar o mútuo todo vai comprimir todas as vértebras e vai dificultar o fluxo do sangue e ele vai ter um colapso cardíaco por isso eles não podem em nenhum momento de cuidar das atividades físicas porque se não quando ele voltar pra terra em dois ou três dias ele vai ter um atalho cardíaco por isso ele tem que controlar sim saber se ele tá ingerindo mais alimentos do que deveria então eles têm que se pesar com reta frequência e pesar é triato não vão usar o peso porque não tem como andar e aí como é que ele descobre se tá ganhando peso tá aumentando a sua massa ou não resposta não pode ser com algum sistema que use gravidade embora haja gravidade você não consegue percebê-la então como é que é tem alguma coisa que é influenciado pela massa e que não tenha nada a ver com gravidade se ele se prender numa mola presa na parede da espaçonave ou da estação espacial internacional e aí ele se afasta com a perna e solta e aparece e o período dessa oscilação vai depender da mama dele é o que se chama de balança inercial tá ou balança de mola tá é a maneira que os astronautas usam pra determinar a mata deles lá no espaço agora agora vamos ao que nos interessa na aula de hoje lógico que não é só o pêndulo mas é a nossa estrela principal agora um pêndulo tá vou colocar o pêndulo pra oscilar do que depende o tempo que esse pêndulo vai gastar vai completar uma volta lá e voltar aqui vai depender o que é L o que é L quase o comprimento do pêndulo tá e por que eu vou colocar C que é comprimento que vem do inglês comprimento em inglês é lento tá vocês acharam que V é de velocidade nas fórmulas aqui não é é de velocidade tá vocês acham que T é de tempo não é é de time tá as nossas fórmulas todas vem do inglês as letrinhas que a gente usa tá como há uma certa coincidência então parece que é em português mas não é nada em inglês tá então depende do comprimento do pêndulo quanto maior o comprimento do pêndulo maior o período ou seja mais lento é o tempo e o que quer ver? gravidade o gravity né tá quanto maior a gravidade menor o período ou seja se eu for possível aumentar a gravidade aqui se eu aumentar a gravidade o pêndulo que oscilava assim ó tom tom vai oscilava tom 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 lá o resto da fórmula do mh frequência força seria f maior tá enfim ah só uma coisinha aqui do k né quanto maior o k ou seja quanto mais dura for a mola quanto maior o k menor o período tá então quanto mais dura a mola mais rapidamente oscila ok quando você vai afinar o violão você vai esticando mais daí a corda vai ficando mais é como se ficasse uma mola mais dura tá tem outra maneira de explicar isso aí mas dá pra fechar dessa maneira também então com isso quando eu aumento a tensão a frequência a corda oscila mais rápido e aí o tempo de oscilação é menor beleza com essa revisão ou pra muitos não foi uma revisão foi a primeira explicação da vida só de um segmento harmônico simples vamos agora responder algumas questões de prova de vestibular e a gente sobre o movimento harmônico simples e depois a gente vai fazer a nossa medida ok essa aí caiu na Universidade Estadual do Ceará uns anos atrás a figura não estava lá na prova até porque na prova não ia ter um gig animado mas eu pus aí só pra você lembrar pra não ficar aquele preto ali vazio né um oscilador harmônico simples do tipo massa mola tem a posição de sua massa descrita por x igual a 2 vezes o terno de pi né 3x14 vezes t agora vem a pergunta nesse tema a amplitude e a frequência são respectivamente aí tem essas quatro alternativas aqui e aí vocês anotaram aquela função horária a função que descreve a posição do MHS dá uma olhadinha lá e vê se você consegue identificar a amplitude e a frequência nessa posição aqui ó x igual a 2 por centeno de pi vezes 3 um deles é direto o outro tem que fazer uma coisinha pra encontrar é direto aí amplitude quanto vale a amplitude 2 esse 2 aqui é amplitude ok puxa vida não sei não lembro mais da frequência mas já encontrei bom você encontrou a amplitude já tava fácil né já descartou a e a d tá entre agora a t e a c agora precisamos descobrir pra ter certeza qual é a frequência que que é esse número que é esse número aqui é o pi e lá na na expressão da da posição do MHS que que é esse número aqui que tá multiplicando o t é a velocidade angular se ela vale pi significa pi radiano por segundo quanto é pi radiano 180 180 graus isso dá quantas voltas meia volta então qual é a frequência meia volta por segundo ou seja meio alternativa c beleza alguma dúvida pessoal beleza então a explicação pode ter sido meio chata longa até aqui mas vocês viram que funciona né ok você tem a frequência é um meio inverte esse número pode ficar dois sobre um dois período é dois segundos ok vamos por outro caiu na UEM uns anos atrás daí também suponha que um pequeno corpo de massa M tá aqui a massa M seja preso na extremidade de um fio de peso desprezível cujo comprimento é L oscilando com pequena amplitude em um plano vertical deixa eu aproveitar esqueci de mencionar pra vocês aquela formulinha lá do período igual a dois pi raiz de L para o pêndulo ela não é uma fórmula exata tá ela é obtida de forma aproximada se eu pegar esse pêndulo e soltar não vai obedecer 100% aquela forma tá ela vale pra ângulos aqui de inclinação do fio até por volta de 10 graus tá acima disso ela começa a ser imprecisa tá mas até uns 10 graus ela tem uma precisão relativamente boa tá por isso que ele fala aqui ó oscilando com pequena amplitude tá em um plano vertical como mostra a figura então tá descrevendo essa figura esse dispositivo constitui um pêndulo simples que executa um movimento harmônico simples beleza só tá descrevendo nenhuma informação realmente útil pra responder qualquer coisa verifica-se que o corpo saindo de B esse ponto aqui então saiu da posição mais à direita tá mais à esquerda tá na posição mais à esquerda desloca-se até B linha a posição mais à direita e retorna até B e ele faz esse movimento até B linha e voltar a B 20 vezes em 10 segundos gravou essa informação? ele vai e volta e vem cá ir e voltar significa um ciclo completo? cuidado não tô dizendo que não aqui mas às vezes a gente bobeia no seguinte imagina que ele dissesse um pouco oscila e ele tivesse desenhado a posição B aqui no centro ele olha ele vai de B até B linha e volta até B em tanto tempo pergunta sair do centro ir até B linha e voltar ao centro é um ciclo completo? não é só meio ciclo porque ainda não fez a parte do lado de cá mas não sei daqui até aqui voltar não mesmo que não não se o movimento começar aqui ele vem até aqui volta digamos que leve um segundo tá aí ele vai ter que ir e voltar e vai levar mais um segundo ou seja ali onde ele está o B você fica o centro não é? e aí ele tem que ainda fazer isso tá então pra ele sair de B e voltar até B ele tem que fazer o movimento até o centro do centro até aqui do centro até aqui de novo foram quatro trechos um dois três quatro quatro quadrantes do ciclo trigonometro se eu pegar apenas do centro até lá e voltar ao centro eu peguei apenas dois quadrantes do ciclo do ciclo só metade do ciclo beleza? então isso é uma pegadinha que às vezes aparece no caso não é pegadinha aqui porque eles foram camaradas e disseram olha é de uma extremidade até a outra e voltar à extremidade inicial então isso caracteriza sim um ciclo completo beleza? quantas vezes mesmo em dez segundos? tá agora com essa informação vamos responder o resto o período do ciclo é dois segundos? por que não? é um segundo? fez quantas oscilações? 20 oscilações em quanto tempo? então em um segundo fez quantas oscilações? duas oscilações o período desse pêndulo é dois segundos? a frequência é dois hertz se a frequência é dois hertz o período vale meio segundo metade de um segundo tá ele fez 20 oscilações em dez segundos então ele gastou meio segundo não é isso gastou meio segundo para fazer cada oscilação tá então o período seria meio segundo e não dois então a alternativa zero um a alternativa zero um é falsa a frequência de oscilação é meio hertz não é dois hertz é falsa também se o comprimento do quio L for quatro vezes maior o período do pêndulo vai dobrar? agora vamos lembrar tem aquela expressãozinha lá do do período do pêndulo perfeito é igual a dois pi raiz de L sobre G quando o comprimento aumenta o período aumenta ok? só que aqui tá falando que o comprimento vai aumentar quatro vezes o período vai aumentar quantas vezes daí? seria quatro se eu não tivesse essa raiz aqui mas tem uma raiz o comprimento entra dentro da raiz raiz de quatro é dois então tá certo se o comprimento do pio aumentar quatro vezes o período do pêndulo vai aumentar duas vezes essa é uma afirmativa quatro tá correta afirmativa oito se a massa do corpo suspensa for triplicada sua frequência ficará multiplicada por raiz de três e aí? quando eu aumento a massa do pêndulo o período aumenta ou diminui? não onde é que entra a massa aqui? não tem massa não tem massa o que isso significa? de duas uma ou que de alguma forma ela tá escondida em algum lugar será que a massa tá escondida dentro do comprimento do rio? não a não ser que o rio tenha uma massa que não possa ser desprezível mas a gente sempre vai considerar a massa desprezível para o rio será que a massa entra dentro da aceleração da gravidade? quanto maior a massa maior a aceleração da gravidade? não também então período do pêndulo não depende da massa ah pera lá se eu pendurar aqui tá aqui ó chumbado tá? bolinha de chumbo vou pendurar uma bolinha a gente vai medir o período aí eu vou pendurar três não vai mudar o período? essa forma eu tô dizendo que não cai entre nós pode mudar ligeiramente mas não porque isso aqui tá errado sim porque na hora que eu aumentar o peso o que vai acontecer com o fio? vai ficar mais como esse fio não é inextensível ele é elástico ele vai dar uma esticadinha e isso vai afetar um pouquinho sim mas é porque vai aumentar um pouquinho o comprimento tá? fora esse detalhezinho que daí eu teria que ter um fio mais resistente um fio binário ou mesmo um arame né? daí o arame não esticaria com isso aqui só que aí fica mais difícil montar e tal tá? mas agora já estamos quando a gente fazer na prática vai ter esse ligeiro probleminha aí que o fio vai dar uma deformada mas tirando isso não depende da massa tá? então afirmativa 08 falta 16 se o valor local for 4 vezes maior a frequência do pêndulo será 2 vezes menor falta verdadeiro? perfeito perfeito só que aqui tá escrito aqui tá? é a pegadinha tá? você raciocinou corretissimamente só que ele não tá falando de período tá falando de frequência e aí é o contrário tá? então na realidade se o valor local de aumentar 4 vezes a frequência do pêndulo terá 2 vezes maior e não menor tá? mas se for período como você estava pensando que é o que está escrito aqui sua resposta estaria perfeitamente correta tá? então 16 está equivocado também 32 se a amplitude do pêndulo for reduzida a metade seu período não modificará não modificará o que é o L? comprimento ele está falando ele está falando da amplitude ó o corpo está oscilando daqui até lá agora eu faço ele oscilar menos ele vai ter que percorrer uma distância menor certo? vai ter menos velocidade para fazer isso uma coisa compensa a outra onde é que entra a amplitude aqui? não entra se a amplitude entrasse aqui eles nunca teriam construído o relógio de pêndulo porque o pêndulo do relógio é justamente para marcar o tempo de forma constante e para isso você mantinha a gravidade constante e o comprimento constante e a amplitude até podia ir diminuindo tá? esqueci de dar corda enquanto ele não parar totalmente ele ainda está oscilando mesmo que só um pouquinho mas ainda está oscilando com o mesmo período porque esse princípio opa esse princípio é chamado de isotronismo significa iso igual cronismo cronos tempo tempos iguais mesmo que a amplitude varie ainda assim o tempo é o mesmo e foi por isso que usaram o pêndulo para medir o tempo porque se dependesse da amplitude babau não funcionaria o relógio de pêndulo tá? concluindo disso aqui apenas a afirmativa 4 está correta caiu no Enem Christian Huygens em 1656 criou o relógio de pêndulo nesse dispositivo a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo que eu acabei de mencionar para manter a precisão desse relógio diversos problemas foram contornados por exemplo a arte passou por ajustes até que no início do século XX houve uma inovação que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperatura falou, falou, falou aqui só para dizer o seguinte se você tem um pêndulo e a temperatura aumentar o que acontece com o corpo quando aumenta a temperatura? ele se dilata se o comprimento do pêndulo aumentar vai regular o relógio tá certo? então ou você teria que manter a temperatura mais ou menos constante ou usar um material que dilatasse muito pouco ele está falando aqui, resolveram usar material que dilatasse pouco agora com essa informação vamos analisar o restante da questão expresando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante para que esse tipo de relógio realide corretamente a contagem do tempo é necessário que ADC DOE ADC o relógio funcionar bonitinho para o período do pêndulo ser constante o que tem que acontecer? a comprimento da haste tem que ser mantido constante? tem ou não? 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 existe relógio pêndulo de diversos tamanhos existe relógio interna compensa para que ele marque corretamente mesmo que ele tenha um tamanho diferente agora se ele foi feito para trabalhar com um tamanho e você mudar aquele pêndulo aí você comprometeu a confiabilidade do equipamento tá? a massa tem que ser pequena? não a massa não afeta a não ser lógico se a massa produzir uma deformação né? material da haste tem que ter alta condutividade térmica? não tem relação com isso amplitude da oscilação tem que ser constante? não necessariamente a energia potencial gravitacional do corpo suspenso tem que ficar constante? não ela tem que oscilar entre o valor máximo e o mínimo então realmente só sobrou a haste comprimento da haste tem que ser mantido constante por último questão da UFR com relação a um pêndulo simples constituído por uma pequena esfera de metal de massa L suspensa por um fio inefensível de comprimento L que oscila com pequena amplitude julgue as seguintes afirmativas afirmativa 1 o período desse pêndulo depende da massa da esfera salto ou verdadeiro? salto salto por quê? porque o período de um pêndulo se fosse um sistema massa-mola dependeria da massa? sim tem uma massa-mola tem M dentro da raiz mas aqui é pêndulo não tem M então é isso aí afirmativa 1 é falsa afirmativa 2 a frequência aumentará se o comprimento do fio for aumentado o período vai aumentar e quando o período aumenta o que acontece com a frequência? diminui então a afirmativa 2 é falsa também perfeito afirmativa 3 se o pêndulo completar 100 oscilações em 50 segundos sua frequência será 2 hertz falsa verdadeira falsa por quê? ela vai estar ficando 5 e ela vai em 1 segundo 5 oscilações em 1 segundo são 100 oscilações em 50 quantas oscilações por segundo então? é só dividir 100 por 50 100 por 50 dá 2 2 oscilações em 1 segundo 2 oscilações por segundo isso corresponde a uma frequência de 2 hertz de 2 hertz sim então essa afirmativa é verdadeira em afirmativa 4 medindo-se o período de oscilação do pêndulo é possível determinar a aceleração da gravidade local que é o que a gente vai fazer que é o que a gente vai fazer agora ok? preparados? preparados? o que a gente vai fazer é chumbar aqui Pega o seu tribunal e põe o nosso campanome. Vou deixar o vídeo distorcer. Pega o seu tribunal e põe o seu tribunal e põe o seu tribunal e põe o seu tribunal. Você dispara o cronômetro e não funciona. Porque ele tem que estabilizar um pouquinho. Então, você tem que pôr ele oscilando, deixar um tempinho e daí você dispara o cronômetro. Outra coisa. Está estabilizando a filação dele. Se você sabe quando você aperta o botão ali ou coloca na tela, você vai cometer um erro. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. A gente já fez aqui, para quem estava aqui desde o início, a tela prática do tempo de reação e tal. Aqui não tem tanto problema de tempo de reação porque você consegue prever na hora que ele vai passar. Mas, enfim, você tem um erro ali de medida. Você pode minimizar esse erro fazendo não uma contagem de um ciclo, mas fazendo a contagem de dez ciclos, vinte ciclos. Se você tiver paciente, olha como ele fica aqui os filandos. Aliás, você pode acertar. Porque o corrente de ar pode dar uma acertada. Vamos contar vinte ciclos, tá? Então, eu vou... Todo mundo mire aí, tá? Eu vou dizer um já, mas você não precisa necessariamente disparar no meu já. Mas você dispara quando ele tiver... Vou até dar uma outra dica. O melhor é disparar não quando ele está na extremidade, mas disparar no meio. Porque o nosso olho, o nosso cérebro, ele consegue dar mais precisão para... Olá, boa noite. Vou chegando. Para um corpo em movimento do que para um corpo parado. Então, o tempo fica mais preciso. A gente tem mais certeza. É, esse é o instante, tá? Vamos também. Então, ó. Eu vou me colocar aqui. Aí, quando ele passar pela minha perna aqui, você dispara o cronômetro, tá? A gente vai disparar o cronômetro quando ele estiver indo para lá. Ok? Antes de parar, deixa eu dar mais uma instrução. Então, o segundo erro mais comum quando eu vou fazer essa parada com os alunos, é que ele faz o seguinte. Então, vou disparar. Aí, dispara. Espera aí. Um, dois, três. Vai contando até 20. Mas o problema é que ele contou um na hora que apertou o cronômetro. E o 1 deveria significar que já foi feito um ciclo. Mas não fez ainda. Então, se contar até 20, na verdade, ele vai ter executado 19 ciclos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar 0 na hora que disparar o cronômetro. Daí, vai contando. 1, 2, 3, até chegar no fim. Tá? E não esquece. Como a gente vai disparar aqui no meio, indo para lá, só vai completar o ciclo quando passar aqui de novo, indo para lá de novo. Tá? Não é no vai e vem. Não vai e vem, vai e vem. Preparados? Então, na próxima vez que ele passar para cá, indo para lá. Atenção. Foi. 1 agora. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vem aquela outra coisa que você fala um monte de números atores, né? Aí você perde vontade. 11, 12. Eu sempre fazia esse ponto da luz, ficava no novo. 13, 14, 15. E ainda contaram, hein? 16, 17, 18, 19. Agora eu vou parar. 20. No meu deu 1 minuto, 02 e 21. 1 minuto, 02 e 29. 32 48 segundos deu por zero? 1 minuto 1 minuto, 0,2 ok, para todo mundo deu 1 minuto, 0,2 então, ainda que a gente tenha aí pelo jeito que deu aí uma diferença de meio segundo, de repente, de um para o outro que é normal, mas esse meio segundo, como a gente vai dividir por 20 ciclos, vai dar um erro bem pequenininho tá? E essa que é a vantagem de comparar o princípio, então pelo que eu percebi aí o meu foi um dos menores tempos né? 78, 48, 43, então vamos pegar esse aqui, 1, 0, 2, 21 vamos colocar aqui 20 ou 30 décimos, 2 ou 3 décimos tá? 1 minuto seria 60 segundos mais 2, então, 62 vírgula, no meu caso seria 21, mas pegando aí mais ou menos uma média 32,50 segundos pode ser assim beleza? tá, antes da gente calcular a gravidade eu vou prender, como eu falei vou aumentar, vou triplicar a massa para a gente conferir se muda ou não vai funcionar direito uma vez que eu tentei percorrer o que eu falei deve ficar com a situação ela pode dar uma diferença muito pequena porque na hora que eu coloquei com durex ele desceu, né? então ele deslocou o centro de massa um pouquinho para baixo mas vai ser uma diferença muito pequena e agora vamos medir de novo mas vamos contar 20 vezes agora a gente não pode se conectar só saber se vai aumentar ou não então, só para fazer a conta aqui 62,50 dividido por fim vai dar 3,125 não é isso? segundo então vamos contar aqui 2,5 deve dar 6,25 que é o dobro do pequeno ok? então não vou nem medir o mesmo vamos fazer o mesmo esquema tá? na próxima vez que ele passar pela minha perna vindo para cá você dispara agora 1 e agora no 2 interrompe aí alguém conseguiu interromper na hora certa? não então vamos de novo deu 6,43 6,43? ok vamos medir de novo para ter outro para fazer uma média também na próxima vez que ele passar para a direita atenção agora 1 no 2 interrompe agora 6,71 6,40 deu o ponto agora? 6,43? sim ok então até aumentou um pouquinho né? mas pode ter sido esse efeito que eu falei ali de descer um pouquinho o centro de massa tá? mesmo porque foi muito pouquinho né? e de acordo com o que a gente viu ali ou teria triplicado a massa ou teria aumentado quem sabe raiz de 3 raiz de 3 quer dizer 1,7 deveria ter aumentado no mínimo 70% e se aumentou foi pouquinha coisa quase desprezível tá? muito bem o que eu quero fazer agora é encontrar o valor da gravidade aqui justamente da maneira que esse exercício sugeriu aí eu vou precisar da ajuda de um de vocês vai subir e segurar a drena querendo medir agora o movimento você vai segurar no nó tá? não vai segurar no teto segurar no nó aquilo que interessa é o comprimento até onde o nó tá e aqui eu vou medir até o centro da esfera que é o centro de massa tá? pra isso eu tenho que baixar o olho aqui tá certinho aí? olha aqui tá em 2 metros 39 e meio obrigado pode ser então L igual a 2 vezes 395 metros o período é isso aqui e agora como é que ele vai calcular a gravidade? vamos calcular a gravidade na compressão aqui ó vai ficar primeira coisa eu vou deixar passar o dante aqui pra cá C sobre G aqui agora eu tenho que tirar a raiz pra isso eu tenho que elevar tudo o que eu sou adravo igual a L sobre G e agora eu tenho que isolar o d vai ficar L sobre T sobre 2P ao quadrado só pra dar uma ajeitada aqui eu posso escrever assim ó 4P ao quadrado L sobre T ao quadrado alguém tem uma calculadora na mão aí? calcula pra mim 4 vezes 3,1416 que é o Pi se tiver o Pi na sua calculadora divide a Pi senão 3,1416 ao quadrado vezes 2,395 dividido por 3,125 ao quadrado conseguiu fazer a reporte? ok vou fazer aqui também 4 vezes 4 vezes 3,395 dividido por 3,125 ao quadrado pra mim aqui deu 9,68 ou esqueceu algum quadrado ou enfim tá aí vai dizer nossa mas a gravidade não é 10 né por segundo quadrado? não nunca foi a gente usa 10 pra facilitar a ponta tá um valor mais comumente aceito é quanto? 1,98 deu 9,81 tá só que esse 9,81 é o nível do mar como a gente como a gente aqui tá a 300 metros de altitude esse valor já diminui um pouquinho outra coisa a gente tá numa latitude e a medida que você vai se aproximando do polo sul ou do equador a gravidade também muda por causa do efeito de rotação não é que a gravidade muda mas a aceleração que você percebe muda porque junta-se ao efeito data conversacional o efeito da rotação né a força centrífuga não existe força centrífuga mas a gente pode imaginar como se diz que diminuiria ou não um pouquinho esse valor então se você for pegar artigo científico e eu uso porque eu dou aula documental aqui e eu uso essas estimativas com os alunos o valor mais provável aqui pra palotina seria 9,70 então a gente comecei um errinho bem pequeno aí de 0,2% nessa medida aqui que provavelmente foi um errinho na hora de medir ali tá que é normal tá um ou dois milímetros que você já vai dar mas tá bem próximo do valor esperado aqui pra palotina ok então a próxima vez se você for calcular a gravidade com precisão aqui na região palotina 9,1% aliás Mico falei 9,70 não 9,78% aqui em palotina tá já cometi um errinho um pouquinho maior já em Toledo vai ser um pouquinho menor que é mais alto em Cascavel mais alto ainda um pouquinho menor ainda mas não é grande diferença também não tá não vai chegar a 9,68% não isso aqui é erro de medida e sempre que a gente realiza uma medida experimental a gente comete erro não tem como não cometer beleza alguma pergunta algum comentário estamos abertos aí e encerrando a discussão alguém na internet aí postou alguma coisa tá bom gente agradeço a atenção aí espero que tenha sido proveitoso tenha sido útil aí pra aprender ou revisar um pouquinho mais aí dos conteúdos beleza boa noite boa semana a todos até mais e aí e aí Obrigado.